O árbitro lá, Vitei, começa a partida. Que bela abertura do jogo! Olha só onde é que ele foi que me herdei essa bola! Era ele, a bola, o golfe e o que ficou errado. Toma, mas não faz falta! Isso! Subiu o pano! Colocou a bola na frente! É, isso mesmo, Nenê, isso mesmo! Abre o jogo e o Beu vai golar! Boa! 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 Chegamos aos 15 minutos no primeiro tempo! Isso é jeito de cruzar uma bola Outra vez Deixa o outro A chance é boa É só levantar ali no meio Tem dois esperando Agarrou com firmeza o goleiro Nossa, que bola roubada Era perigosa a criança Agora que você está com ela Pensa o que você vai fazer Manda essa bola para longe Vai derrubar a bandeirinha de frente E para a direita Eu já vi coisas piores na vida Vai bonita Desse jeito você não está ajudando o time não É, abre o olho E cima do correto Rapidez do goleiro Tira de soco e põe para escanteio Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa E para ele, hein, muchacho O passe parou na marcação, né Esperta, esperta, esperta Esperta daí Põe o pé na forma, menino Apesar do escanteio Foi um corte de inteligência na defesa Outro escanteio quase seguido O Samba está armado no meio do barraco E foi em paz agora Por isso que ela fugiu demais Essa foi na mão Tendo chutar mais em gol mesmo Valeu a tentativa No placar Está mostrando que está empatado Quando vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo Limbou Clareou e vamos embora Vai para cima dele Pela lateral Está tudo livre A pinta o arco no fim do primeiro tempo Quase vai Acerta o seu aí Que eu arredondo Deu aqui Correção Segundo tempo Meus amigos Ninguém conseguiu abrir o marcador No primeiro tempo Sobrou o lugar Mas faltou determinação Para as duas equipes Não Bom Muito mais difícil Dado A vida dessa vontade Deu saber Babando Em cima dele O bonitão Exagerou Exagerou Vai tomar o amarelo Quer ver? Quer ver? Bom Bom Vamos rapaziada Vamos Vamos caprichar no passe Ele entrou Para fazer falta Na parada Essa defesa Está em estromo Sempre bem posicionada Marcou o bem O árbitro Toma Mas não faz falta Isso Novada de bola Que vergonha Reclamando a bola Para o goleiro O bonitão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse me faz lembrar Os velhos tempos Do futebol Brasileiro Jogaram o gol O bonitão É Ui, que pena Que grande Ninguém esperava Esse chute Belíssimo O forte Aê, bonitão Na categoria Na categoria Vai, vai Que cê está livre Vai, vai Foi, 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 foi Foi, 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 foi Olha aí Finalmente Abre a vantagem Minima Pelo menos Olha aí Ele veio lá de trás E tomou a criança Aqui no meio E pegaram os caras Ele calça a puta Visita É Calça puta Subiu Meteu Fungindo 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 Resulta Fungindo Bebo Jor Presi Resulta E Suspindo Abre Portira Fungindo Fungindo O que vale a intenção, meu irmão? Então, capricha. Ele até pegou bem na bola. A bola que não pegou lá dentro do topo. Quase 30 minutos do segundo tempo. Fica com essa barriga, cidadão. Você vê a pitada de saída de trem, viu? Está com ela, o Zaguenel está na sua frente. Enfia no meio da caneta dele. É só esperar o cruzamento. Calavendo o ar de caldo lá no miradão. Três dentro da cozinha. Bem marcada a falta. Tranquilo, isso. Ele vai tocando a bola, voltando. Beleza. A intenção era pegar a bola. Mas... Pegou o jogador. Apareceu bem no corte. E pegou no meio da rua. Passou longe do gol do lado direito. Pelo menos, concluiu. Olha a era lá dentro. Minha nossa mãe. Olha o trabalho que estão dando com esse goleiro hoje. Subindo a placa. Um minuto para trás. É... Foi o gol. Agora ele custou dois gols na frente. Esses caras que entendem que o Pelé... Encerrada a batida. Um campeonato de pontos corridos. Três pontinhos. É muito importante. Um campeonato de pontos, 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 um campeonato de pontos.